Pra abordar um assunto que eu sei que tá todo mundo esperando aí, que é o da farofa Da farofa, o que aconteceu? Eu ia e a Mel não ia Só que em cima do que rola a farofa Pra minha carreira, no momento que eu tô, ia ser bom Em cima de... Que nunca foi um MC de funk lá, tá ligado? Tipo assim, eu ia lá e cantar minhas músicas, cantar Balmain, cantar Revoada Sim, sim O Rinha cantasse dele, cantar Tubarão, Te Amo Falcão, Te Amo Tanto que você viu que no primeiro dia todo mundo dançou no palco Eu falei, caralho, gordinho, imagina se a gente tá lá, mano Sim, sim O Tubarão e o Falcão pararam Tipo assim, as marcas das nossas redes sociais eram tipo, caralho, assim, muito foda Ia ser foda, é E eu ia, só que eu já tava com essa parada de que isso podia gerar margem pra muito erro, tá ligado? Primeiro que não é legal eu ir sem a mina Porque eu tô todo dia com ela Quando é pra curtir, ela curte comigo E ela trabalha pra caralho e eu trabalho pra caralho, tá ligado? Foda Outra que as pessoas iam olhar e interpretar como uma falta de respeito Eu tá lá sem ela Mesmo que a gente não, na amizade ou não E outra, tipo assim, imagina que tem um montão de gente lá Que tá só pra pegar um erro, pra engajar, pra alguma coisinha Imagina que vem uma menina tirar foto comigo E eu dou um oi assim, ó E sai uma foto assim, ó Deu dando um oi, um oi de foto Um oi pra mulher dar oi Um bagulho assim Daniel, cachorrão, filha da puta, desgraçada, infiel Tá ligado? Ia sobrar pra quem no final? Ia sobrar pro... Tu que arrastou pra ele voar Ele que arrastou, ele que é oi, tá ligado? É... E aí, o que a gente veio na responsabilidade afetiva E se colocar no lugar das pessoas Se ela fosse também sem mim Eu não ia gostar pelos ciúmes Eu não ia gostar porque eu trabalho pra caralho Tipo, ela tá indo num lugar que ela devia ir comigo Sim Em questão de respeito, tá ligado? E aí foi isso Na hora lá a gente brisou Aí eu falei, mano, não sei, não sei, não sei Aí ele falou, mano Segue seu coração, mano Aí eu falei, tá ligado? Sai pulando tudo Passei um amigo porrazinha Falar, vamos lá com o senhor É, outra amiga falou o quê? Vamos, vamos, mano Vamos bagulhar, vai tá daquele jeitão De quem? A palavra de quem? É a maior revoada do Brasil, mano Sim, sim Tá ligado? Ia ser louco No final ia dar ruim, mano Ia dar ruim, mano Ia dar graça E bagação, empate Tudo, né? Negar de ir lá pra ir ver a mina Pra gente foi o certo E a gente concordou nisso Tipo, 100%, tá ligado? Não, eu vou falar que eu fiquei triste Tá ligado, né? Foi o acaso triste Mas você ainda apoiou desde o início Sim, mas tipo assim Por mim Por mim não tem ido Mas só que também feliz Porque tipo assim Na hora que eu já abri a internet Vi todo mundo vangloriando Moleque, vai lhe dar a hora, mano Já era Isso daí é pesado Isso daí é bom, mano Tá ligado? Muito bom ressaltar, mano A atitude que eu tomei É o mínimo, tá ligado? Isso é verdade Eu fui vangloriado Por ter tomado esse tipo de atitude Porque as pessoas estão acostumadas Com pouco Isso não devia ser exaltado Isso devia ser normal de acontecer Tá ligado? Então Eu não quero me crescer Em cima dessa atitude Porque eu sei que é o mínimo E as pessoas têm que se acostumar Com esse tipo de atitude Porque é o mínimo eu não ir Porque eu respeito a mina Eu tô com a mina Eu amo ela Ela me ama Eu tenho que respeitar ela E eu não tinha que estar no lugar Que ia dar margem Pra um montão de coisa Pagatilho emocional nela Tá ligado? Aham Então, tipo assim Eu neguei Não fomos Mas Que as pessoas se acostumem A receber o máximo Não o mínimo, tá ligado? Sim